Neste dia 13 de maio, aconteceu então a 15ª Caminhada com Maria aqui no município de Aratuba. O evento era muito aguardado pelos cidadãos aqui do município e de localidades vizinhas, pois há dois anos não era possível realizar esta caminhada de forma presencial por conta da pandemia. Desta vez, após dois anos, os cidadãos de Aratuba e região puderam então mais uma vez se reunir nesta caminhada que reuniu diversos devotos e diversas partes aqui da região. A nossa equipe de reportagem então se encontra aqui no local para conversar então com as autoridades e aqueles que ministraram este evento importantíssimo para Aratuba. A gente conversa então aqui com o Padre Marcílio. Padre, mais uma vez é um prazer conversar aqui com o Senhor. 15ª Caminhada então, dois anos sem poder realizar o Senhor então como Padre, como se sente em poder ver mais uma vez os devotos, os fiéis, dessa vez aqui no Olho no Olho, aqui celebrando este momento muito bonito. Eu quero agradecer à TV Canindé, vocês estão sempre nos dando apoio total e levo o meu abraço para todos vocês que assistem. E foi um momento muito maravilhoso, muito importante, porque, como você falou, há dois anos a gente não podia celebrar. E hoje nós estávamos com o povo todo reunido. E foi um momento muito de alegria, de fé, de esperança. E isso acende em nós a esperança de que a pandemia não acabou ainda, mas ela está indo embora e nós já podemos celebrar, viver a vida normal. Então, hoje, celebrando a 15ª Caminhada, para nós, para o Acreio de Aratuba, foi um momento de muita fé e, ao mesmo tempo, de muita esperança. Pelo mundo melhor, pelo mundo sem violência e pelo mundo sem pandemia. Esperança é um sentimento que hoje as pessoas precisam muito, ainda mais com as dificuldades que a gente vê hoje em dia. Claro, a esperança tem que existir em cada um de nós. Eu sei que muitas pessoas passam por momentos difíceis na vida, mas a esperança, o cristão é movido pela esperança. Que essa esperança é Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E que essa esperança não pode deixar de existir na vida de cada um dos fiéis, de cada um de nós. A gente conversa, então, com o Padre Cláudio, que celebrou aqui essa missa. Padre, o senhor já foi paroco aqui por 12 anos. Deus deu início a essa caminhada e agora está aqui como convidado. Como é que está o sentimento, então, de poder prestigiar aqui essa caminhada? São muitas emoções poder celebrar essa Eucaristia de hoje, junto com esse povo tão amado, após ter passado tantos anos, 12 anos. E em 2008, nós recebemos uma imagem de uma senhora, Socorro Lima, era muito devota de Nossa Senhora. E ela idealizou junto comigo, porque ela ia todos os anos na Fortaleza para participar da missa ao meio-dia. Então, ela me pediu. E aí, então, nós começamos essa caminhada com Maria. E tem sido, graças a Deus, se não tivesse acontecido o tempo de pandemia, já era a décima quarta. Mas, com a graça de Deus, nós estamos aqui. E, para mim, o sentimento é de muita alegria e muita gratidão a Deus e a sempre Virgem Maria. Por nós estarmos voltando e estarmos celebrando esse momento tão forte, de tanta emoção aqui para a cidade de Aratua. E, para todo o povo, com certeza, que hoje a gente viu essa manifestação de amor e carinho com a Virgem Maria, sempre Virgem, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós só temos, de fato, é agradecer a Deus por Ele nos ter dado esse momento, esse momento tão importante para a gente celebrarmos junto esta Eucaristia de hoje em honra à Mãe de Deus. Conversamos, então, aqui com o prefeito Joerley Victor, prefeito aqui de Aratuba. Prefeito, é um prazer conversar com o senhor hoje, nesta manhã. Com certeza, muito motivo de alegria ver o cidadão zaratubense, celebrando, então, essa 15ª caminhada, depois de dois anos, então, sem poder realizar. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos da TV Canidé. É um prazer enorme, primeiramente, parabenizar o padre Cláudio, o padre Macílio, o padre Fernando e o Diácono Clérison, pela brilhante festa, né? Toda a equipe da Igreja Paróquia São Francisco de Paulo de Aratuba, que prepararam um ambiente, uma caminhada com Maria, 15 anos de celebração. Então, como você bem falou, depois de dois anos da pandemia, estamos se reunindo novamente em honra e glória à nossa Mãe de Deus. Então, é um prazer enorme estar aqui, colocando o serviço da Prefeitura também de apoio para que essa festa linda possa continuar se realizando. E também agradecer aqui o nosso deputado Evandro Leitão, nosso governador Isônia da Sela, por toda a estrutura que foi encampada aqui, como som, palco, gerador. Mais tarde vamos ter o telão de LED para ser passado o filme, né? Maria, uma história de um milagre. Enfim, então, todos nós estamos muito felizes por estarmos retomando essas festividades, festividades religiosas que muito bem elevam a nossa cidade, o nosso município de Aratuba, no Massiva Turité, no Sertão de Canidé, enfim, todo o estado do Ceará.